Gente, um cachorrinho precisou ser resgatado pelos bombeiros hoje, de madrugada, em Varginha. Os donos do animal saíram de casa para a festa de Réveillon e quando voltaram, encontraram o cachorro preso entre duas paredes. Os militares precisaram abrir um buraco no muro para resgatar o cachorro. Segundo os bombeiros, o animal teria se assustado com os fogos de artifício. Ô Helena, ô Helena Lima, aquele não é o Sochão? Olha lá, o Sochão estava suviando ali. Olha o Sochão, de boné branco ali, Sochão. Ah, pô, um abraço para o Sochão. Olha lá, o cachorrinho passa bem. Parabéns aos bombeiros.